É o quinto e último bloco, tá na hora de dar tchau. Dere-tube, né? Vim pra caramba. Lá lá, tique-uí-qui. Meu Jesus. Aqui, eu continuo pegando esse vento maravilhoso dessa noite gostosa na Pelinca. Vocês vão lá pra usina do Queimado de novo que eu vou terminar o programa lá de dentro. Tá joia? Um beijo. Espero que vocês tenham curtido o programa da semana. Semana que vem tem final de reality. Líbano, Maurinho ou China? Sabrina. Nós vamos saber semana que vem, mas só vai ser revelado no dia 26 de julho na nossa festa de encerramento. Beleza? A gente vai fazer uma confeterização no Impacto com muita coisa legal, muita comida boa, muita gente legal. Enfim, a gente vai fechar a quarta temporada desse reality que revolucionou. E no dia 26, lá mesmo, na Impacto, eu lanço o reality 2023. Já tá aqui, ó. Na ponta da linha, porque ele já saiu do papel. Show de bola. Bati o zino e de lá eu termino com vocês. Fui! A grande atração da noite tá aqui comigo. Daqui a pouco ela entra no palco pra fechar essa noite memorável. Amanda amada, você é muito mais bonita ao vivo do que fofa. Você achou? E o mundo também acha, né? Obrigada. Pra caramba. Obrigada. Prazer enorme estar aqui nessa noite com todos vocês. O que você tá esperando da noite? O que você tá preparando pra noite? Então, preparando muito samba. Muito pagode pra gente cantar e samba junto. Prazer enorme mais uma vez estar aqui em campo devido a pandemia. Tinha muitos anos que eu não vim aqui. Meu querido amigo Vinho que trabalha lá com você. Vim dali, ó. Vim dali com a gente, ó. Bota a carrega aqui, Vim. Bota a carrega aqui. Aê! Amandinha, daqui a pouco no palco. Díssimo, parabéns. Obrigado. Pra gente, pra gente, pra Amanda que tá aqui também comemorando com a gente e com seus telespectadores também, né? Moços. É isso aí. Vamos firme. Vamos nessa, vamos nessa. Amanda, a musicalidade no Brasil, ela é altamente miscigenada. Como que você vai se apresentar em cidades diversas? Como é que você tem musicalidade? Você acha que hoje as pessoas estão abertas a todos os estilos? Você acha que tem algum segmento de destaque? Então, tem alguns segmentos de destaque pro momento, né? Nós no Brasil tivemos vários momentos em que vários estilos musicais estavam em ascensão. Atualmente, a música digital, né? Ela tá muito presente em todos os estilos, seja ele no samba, seja na música eletrônica em si. Mas eu sinto essa diversidade abraçando cada vez mais o samba, né? E trazendo mais pra si, que é o estilo que eu canto, né? A gente tá puxando essa sardinha em todos os lugares que eu vou, sou super bem recebido. Muito feliz de estar aqui contigo. Obrigada. Arrebenta, tá? Eu e a minha parceira, Gilane Rodrigues, tá? Vem cá, Gil. Eu e a Gilane Rodrigues, vamos apresentar você, tá joia? Perfeito. Vou ficar aguardando. Tô ansiosa pra comemorar essa festa, hein? Vamos nessa. Tá arrasando, vai. Tô na expectativa de apresentar essa gata. Amanda, 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 mandando ver no palco agora com vocês. Tô ansiosa pra comemorar essa gata. 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 O que você espera? Quais são seus pontos, cara? Então, eu estou muito feliz, muito motivado. Eu sempre gosto de dizer que meu principal objetivo é honrar o legado do meu pai. É que eu tenho muito orgulho de ser filho do meu pai. Gostava muito dele. E também, enquanto jovem, eu tenho a responsabilidade de oxigenar a política. Trazer coisas boas, trazer coisas novas. Então agora nós viramos a chave, além do nosso mandato de vereador, que nós estamos executando aqui na nossa cidade. Agora vamos para uma pré-tentatura do plano estadual. Eu estou muito motivado, muito motivado, muito feliz. O que você falava um pouquinho do tempo que você ficou como vereador? Queria que você fizesse uma pequena análise para mim, cara. Olha, é muito desafiador. A gente está na política desafiador. E você é muito novo, cara. Eu tenho 25 anos, filho de uma pessoa que tem uma carreira inibada, uma carreira maravilhosa. Então, eu me sinto feliz de carregar esse pardo, esse pardo imotivado. Nosso mandato foi um mandato ativo, um mandato onde a gente executou inúmeros projetos, como Juventude de Ação, Gabinete Presente. Enfrentamos alguns desafios na Câmara, como todo mundo pode acompanhar, mas nos posicionamos de maneira correta e firme. Eu acho que isso é o principal. E com muita lealdade às pessoas que acreditaram em mim. Eu acho que isso é o principal. Só peço a Deus que ilumine sua vida, ilumine seu caminho e que Deus te faça sempre presença na sua vida. Eu te agradeço, Fábio. Você é um amigo. Agora fugindo um pouco dos clipes, mas você é um amigo. Quero te dar os parabéns pelo seu trabalho. Também pode contar comigo também. Muito obrigado. Ó, vou fechar em breve esse bloco. Tá joia? Pois é, tô finalizando minha matéria agora, bicho. Da melhor forma, né? Como sempre, tamo junto. Com vocês. Com sempre, Val. Ó. Eu fico arrepiado em você. Com amor, com carinho, com respeito que é bem por toda a sua família, por todos os empresários da Grau, da Nova Estrela. Fico super feliz, Thiago, de ter sido escolhido por vocês para lançar a marca da cidade. Deu tudo certo. Não, eu fico feliz demais de ter você como parceiro. E assim, te lembrar lá atrás, né? De maio de 2021. Tá bom, vamos pra cima. Vamos lançar a nova estrela. A gente acredita que você vai se identificar com a marca, você tem a cara da marca. Não, porque é muito fácil a gente tá assim, somos Heineken, vamos pra cima, né? Mas não, acabou o Heineken. Vamos pra nova estrela. Ninguém conhece nada. Hoje todo mundo conhece. Cara, e assim, hoje é um sucesso, graças a Deus, muito trabalho, mas te agradecer por tudo que você fez pela marca até hoje. Não, de verdade, te agradecer por tudo, porque hoje o sucesso que é, é muito pela marca, mas muito pelo seu trabalho. Obrigado. Porque eu vou te falar, não tem igual em Campos, não tem, não tem. Eu fico muito feliz também, agradecer a vocês, falando que a parceria incrível que a gente teve. E fala uma coisa, a Kombi hoje é a primeira vez aqui em Campos, a primeira vez, a gente fez o lançamento dela lá dentro da grau. Não, como você falou, Iago, traz a Kombi, traz o caminhão, traz tudo. Eu falei, Fabão, vambora, vambora. Porque, assim, só trouxemos a Kombi interno. Primeira vez pro público ver foi hoje. E, cara, o pessoal adorou, adorou, adorou. Olha, eu tô na aguinha. Por enquanto. Foja na água, foja na água. Mas amanhã, se Deus quiser, para o Nova Estrela, tomar aquele Session IPA. Isso, você sabe qual é o meu, meu Deus? Cara, o QR Code da Nova Estrela tá aqui na tela, o pessoal tá acessando. Muito obrigado pela presença. Claudio, beijo, te amo, meu irmão. Igor, beijo, te amo, meu irmão. Você mesmo. Te amo como irmão que a vida me deu. Nós tamo junto. Claudio tá na Argentina passeando, descansando. Eu vou gerar? Tomando um vinho. Não, o Gerardo ficou. O Igor tá na festa aí hoje, mas eu tô aqui. Eu vou te agradecer por tudo, por estar presente na festa, pela parceria de sempre. Agora eu vou te esperar no final do reality. Vambora, dia 27? Até 27. Tamo junto lá. Tamo junto. Pessoal, um brinde à Nova Estrela. Confira aí as imagens da Kondi. Confira as imagens das piqueiras espalhadas. Quanto tem de chota aí na casa? 3 mil litros. Não vai faltar, vai? Nunca. Porra. Tamo junto. Pessoal. É a Nova Estrela. Brilhou. É o brilho do verão, tá todo mundo amarradão. É a Nova Estrela. A Nova Estrela. Resuberante no fresco, extravagante no sabor. É a Nova Estrela. É a Nova Estrela. Cerveja Nova Estrela. É o brilho da cerveja brasileira. Vou encerrar meu programa agora, hein, bicho? Tem que encerrar uma hora. A gente não quer não, né? Nada. A gente queria ficar aqui mais tempo, né? Felizão, Luiz, com a vibe da galera, Fábio. Quem esteve aqui no estúdio comigo, não quer ir embora, cara. Não. Fábio, o bacana é que o Terceira Via, ele consegue agregar todas as tribos. A gente fica muito feliz porque a gente está comemorando 10 anos. Se você fala assim, 10 anos é pouco. Mas a gente fez muito na história de campo. A gente está revolucionando a comunicação em campo. A melhor equipe, os melhores parceiros, sabe? A sociedade nos abraça porque percebe na gente um veículo democrático, um veículo que abre espaço para todos e isso faz a diferença. É, democracia faz diferença, né, Fábio? É, faz a diferença e é a marca. A essência nossa já está no nome. É uma terceira via. Não é radical nem de um lado nem de outro. A gente abre espaço para todo mundo, para todas as frentes de pensamento. E o reflexo é isso, Fábio. Uma casa lotada, mais de 1.500 pessoas, num sábado, sabe? E todo mundo, você olha, está todo mundo se divertindo, feliz, agradável. É uma festa para o alto, para cima. Eu conversei com muita gente aqui hoje. Eu estou enraizado aqui. E hoje, Fábio, muito feliz por estar completando 5 anos com você. Verdade. E você sabe que há 5 anos de muitos que virão. Só para terminar, Fábio, a gente ouve-se muito falar no multiverso, que antes era uma ficção que existia nos quadrinhos ou então nos cinemas. Mas hoje a gente vive no multiverso. E o terceiro via está preparado para enfrentar o multiverso. Você sabe que na primeira reunião que a gente teve de planejamento estratégico desse ano, a minha palavra foi sobre o terceiro via no multiverso. Porque a gente, cara, a gente quer estar na frente. A gente não quer ser atropelado por nada. A gente quer estar na frente. E é isso que a gente faz a diferença. Irmão, obrigado. Estou contigo no ar. Um beijo grande e fui. Semana que vem eu volto, hein? Valeu.